Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 agora, muitas vezes, muitos de vocês vieram para o sábado, e ainda são só um apetite, é um atendimento, que, nós vamos para a manhã, abandonando a próxima, nós estamos fazendo uma atividade bastante a cada quatro da tarde, uma ausência distribuindo, em várias categorias, o Moreno vem para a peça na sua boca, Próximo dia O piloto Matheus Murilo Aí o Murilo, o Matheus fez a operação A gente aparece lá no dia Os trombeiros na categoria Aí passa o Matheus Amaral Matheus Amaral já passou por ali O piloto Murilo já fez a operação Os trombeiros já fecharam sua vontade Os trombeiros já fecharam a sua volta Os trombeiros desse turismo Ele vairesem no quarto colocar Parar com o local, para ir para o local. Associação do Lisboa, pneu, peido, tudo bem do que, o que, o que, o que, o que, o que. O que, 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 a faça? Onde você é? Para o seu... Dez minutos... O Lender da Câmara já passou. A gente já passou, a gente já passou, a pessoa, foi bem na hora, terminando a corrida, terminando a corrida. Mas a vontade de cabineiro para ser relargada. A relargada é só o resultado de 10 milhões de blocos, está. Legenda por Sônia Ruberti